olá meu povo aqui é o pós um prontinho mais uma vez com a super dica pessoal como vão vocês vão bem graças a deus né para que deus nos proteja sempre meu povo e hoje pessoal eu tô com uma super dica aí de quem quer cultivar Macaíba é isso mesmo você já ouviu falar na Macaíba essa fruta aqui ó deliciosíssima para fazer geléas lambidor é comer até assim mesmo e hoje pessoal nós estamos aqui embaixo aqui numa Macaíbeira podem ver no sítio da minha casa e lá em cima é o cacho por trás daquelas folhas que estão secas estão vendo e como vocês podem ver pela imagem e aqui tem bastante e como vocês podem ver aí e nós vamos pessoal ensinar vocês a plantar essa maravilha aí vocês podem falar my poison essa árvore é muito grande tem espinho tudinho nós não vamos querer cultivar isso é verdade muita gente não não quer cultivar por causa disso mas gente aquelas pessoas aqui tem muito hectare de terra muita terra sobrando sempre é bom ter tudo e como eu disse já vocês essa fruta aqui é muito saborosa tá entendendo ela tem muitas proteína vitamina A B C E ferro cálcio e nós vamos aprender hoje como a plantar a Macaíba então chega de enrolação e vem comigo e para nós gente efetuamos o plantio da Macaíba nós vamos precisar claro da semente estão as sementes aqui tem várias sementes dentro de dentro de dentro vocês estão um pouco velhas você comendo uma Macaíba dessa você pega cá descasca corta com a faca come tudinho bota para secar pronto quando ficar o caroço assim gente coisa mais fácil gente de pegar isso de nascer vocês nem sabem muito simples gente vocês vão pegar o caroço assim gente gente estou com o caroço estou com duas muda aqui de Macaíba vocês podem ver 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 vocês olha ainda não está com o espinho daqui uns dias começa a nascer o espinho vocês vão pegar o caroço gente e vai enfiar na terra assim olha ó fia lá e deixa lá sacode a terra gente e já era gente como é fácil você vai ter uma muda dessa aqui ó bonita para vocês a plantar nos seus hectares de terra a Macaíba gente é uma fruta que veio de origem asiática é gosta bastante de solo úmido mas não aquelas terras bastante adubada com lixo orgânico ela gosta precisa mais de barro porque é uma árvore grande gente é e ela precisa de um solo bastante forte para segurar para segurar elas né porque como vocês podem ver aqui gente olha o molho de raiz que elas precisam estão vendo gente não é uma fruta que não é todos que querem cultivar mas aqueles que quiserem cultivar aqui está o vídeo muito fácil muito fácil muito simples está me entendendo a Macaíba gente ela é é muito procurado também tem não é todo mundo que quer germinar sua semente quer plantar mas é muita gente procura a Macaíba gente quando eu vou na cidade é lá tem os senhores lá com os saquinhos de Macaíba vendendo Macaíba é vende até por cinco reais dois reais em mod cinco de dois e muitas senhoras compra para fazer lambedor e até porque gosta mesmo de comer gente e hoje eu resolvi fazer esse vídeo ensinando aí como vocês cultivar como vocês plantar como você germinar semente então é isso gente o vídeo de hoje foi esse é um um breve intervalo aí sobre o cultivo da Macaíba espero que vocês tenham gostado se vocês gostou gente vocês vão deixando aquele joinha lá maroto para ajudar o canal aí a crescer se inscreve no canal para não perder as atualizações dos próximos vídeos compartilha com tuas amizades gente e tchau tchau